Esse é o Moros e a aplicação da história. Repete o nome? Joana Alice. Você é uma das 132 bolsistas aqui de Godó, isso? Sim. Bom, o que acontece se, por exemplo, não vier o pagamento dessas bolsas? Acontece que muitos estudantes que necessitam dessa bolsa acabam sendo prejudicados, principalmente estudantes que vêm de outras cidades com o objetivo de estudar e aí com os cortes, acabam não tendo como se manter na cidade. No meu caso, que eu sou da cidade, são as cidades vazias. Sobrevivo aqui em Godó através desses auxílios. Então, com o corte, não tem como a gente conseguir se manter numa cidade. Principalmente quando a gente é de uma família pobre, onde os pais não têm condição financeira de ficar mandando dinheiro para poder se sustentar. Então, prejudica bastante, não só a mim, mas também estudantes que moram aqui, mas que são de uma família pobre. E que isso faz com que o estudo já tenha acabado aí, não pensai desistindo, não tem como se conseguir e se manter dentro da cidade.